Mas por que que tu me trouxe aqui, Cacilin? Tá aqui na frente dessas câmeras de novo, menina? Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Te trocam aqui nas frentes das câmeras pra tu fazer o desafio comigo. Tente não dançar ou não cantar. Onde tá rolando isso aí? No Tupit. Tupit, adoro Tupit. Gente, pra quem não conhece, a gente criou uma série aqui no canal que é a Mãe Louca. E a gente vai deixar aqui nos cards. Deixei muitos likes, muitos mesmo, pra gente saber que você gosta desse tipo de vídeo. E a gente vai fazer mais. Mais e mais. Se inscrevendo aqui no meu canal e no meu outro canal, o Luluca Games. Então, bora lá pro vídeo? Pródição, solta a vinheta. O moço ali, ó, a produção, vai pôr as músicas e daí você não pode dançar nem cantar. Tá bom, vai ser fácil. Mas não tu perde. Vai ser fácil. Tu botou música pra mim também, né? Passa um pra mim. Fantasso da música. Vai começar, vai começar. Tem o meu radinho, viu? Se precisar, eu posso emprestar. 1x0 pra mim. E aí, meu time, que tá torcendo por mim. Muito obrigada. Não, não pare de dançar nunca. Tem a produção para a música. Ah, perdi. Segunda música. Segunda. Vai. Agora eu não vou dançar, não. Ah, eu também não. Perdeu. Eu não quero dançar, gente. Mas aí eu vejo ela feito uma lubeguinha. Ainda dá vontade de dançar. Perdemos de novo, né? Você partiu meu coração. Pronto. Vou ficar parada. Canta aí. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Não vou me balançar, gente. Não vou. Vai pra taquete. Quebrou o quê? Quem quebrou? Tá tudo empatado, né, gente? Tá 3x3. Vai pra próxima logo, menino. Fusica triste, gente. Não vou dançar, não. 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 Como que alguém fica parado? Gente, tá 5 a 4 Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Cheguei quebrando tudo Pode me olhar Apagar a luz E aumenta o som A recalca do virar Hoje ninguém vai estragar meu dia Ah, tá bom, né? Ah, sei não Mas tá empatado, bichinho Tá empatado Você partiu meu coração Mas de novo, bichinho? Só um pedacinho É mais uma do que é vinho Tá, é especialista Olha o que ela faz No baile funk Com as amigas Tu dança, tu leva fiaba Olha a explosão Quando ela bate, que é pula no chão Quando ela bate, que é pula no chão A menina do meu filho A menina do chão Tá batendo aqui o bato A menina do chão A menina do chão Vai! A menina do chão A menina do chão Boa, vamos continuar a noite pra toa Louca, louca, louca Acorde, chora no quarto Mas hoje estava ficando bom, menino, desliga Está mais uma musiquinha de dormir isso aí Não, é de terror, mundo A Cacirinha não precisa enxergar, né? Não precisa enxergar, né? Vai, cruz o braço pra começar A última é Just the magic Just the magic Acabou, bichita Mais uma fase em pra cá Acabou Marcos, eu agora Deixa a piada pra agora ou pra depois? Agora vamos voltar de Louca e mamãe E agora de Louca E de Marcele Que nós vamos Encerrando esse vídeo E espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos E se vocês ainda não forem inscritos aqui no canal Se inscrevam Ative as notificações Estando no sininho Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau Vai perder Tchau, tchau Tchau Tchau